Olha aí pessoal, uma cadeira de rodas. Você nem imagina o quanto é importante para uma pessoa que teve um AVC, que tem uma vozinha que tem que cuidar, que é obesa, que tem um peso muito fora do normal e uma pessoa para cuidar tem que pegar nos braços e não ter uma cadeira de rodas. Não é fácil, mas cá aí. Nosso projeto aqui em Altamira, ele tem sido importante nesse elo. Nós intermedeiam, nós ficamos no meio da bondade. A pessoa que tem para doar e a pessoa que precisa. Nos procura e a gente leva para quem realmente precisa. E famílias carentes, pessoas que não têm condições de comprar uma cadeira de rodas. Que queiram ou não, uma cadeira de rodas aqui em Altamira é na média de mais de 500 reais. É meio salário mínimo que a pessoa tem disponibilidade em uma cadeira de rodas. Então, projeto Amigos da Corrença Solidária, fazendo o bem. Porque fazer o bem, faz bem. E junto com você, vai muito bem. Vamos lá? Ajude. Qualquer tipo de doação nós podemos receber e levar para quem realmente precisa.